Música Se você não tem que fazer o ensaio ao mercado, foi um impacto negativo para o negociante Kik no comprador Sira. A situação ainda não brilha a moça crise de economia e Timor-Leste. Relaciona o assunto nesse dia mesmo para uma pacota de informação unida, turma aí e acompanhamos o tópico. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 a fiscalização da distribuidora Sira e a cidade dele, onde a atenção pode normalizar a falha, se ação folha nebe sai de repente. Negociante Lousa amigo do município Lospalos, domingos da Costa Alves, preocupado com ação folha nebe sai de repente e a Fulanzaneiro, Tinangné. A Fulanzaneiro é 15, R$15, 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 R$25, 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 armazenadeira, e a Fulanzaneiro é 15, R$20, R$16, R$16, R$35, R$isinadeira. A Fulanzaneiro é 15, R$25, R$15, R$99, R$26, R$15, R$30, R$ protraneira, dentro das Tel过, as DNA ficou release de Fulanzaneiro. A Fulanzaneiro está Venezia揺 registration. Não, 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 não. O presidente, o consumidor Antônio Ramos da Silva, considera que a mercadoria foi impacto o dia para negociar o que o comprador será. Claro que a mí sempre é que o consumidor tem sido saudável, proteja a saúde do consumidor é importante quando consumimos produtos de uma, que é necessário, básico, para proteja o consumidor da saúde, tem sido claro, nós temos que dizer que os direitos do consumidor proteja a saúde e consumimos produtos de uma, mas bem, nós temos que dizer, será que nós temos que dizer, será que nós temos que dizer, será que nós temos que dizer, nós temos que dizer, nós temos que dizer, bebidas asseguradas, panta, cola, sangue, etc., ou fontes, nós temos que dizer, nós temos que dizer, informação da mídia, comunicação, que é parte relevante, não é que nós temos que dizer, é que campanha intensiva com nós, quando nós temos que consumir a mídia, mas para nós, nós temos que consumir a mídia, A gente só não consegue, mas não consegue fazer ambiental. Mas, a gente aqui está com muita gente, mas não tem nada. Nessa parte, a gente não consegue, como a gente não consegue consumir, mas a gente consegue fazer a gente mais loads. A gente não fala assim, é que o consumidor tem que consumir saudável, proteger a saúde. Mas há uma educação e uma partida responsável. É como a educação e socialização em uma casa. com a vantagem do consumo saudável, do consumo moderado, do consumo que ultrapassa os limites. A informação é importante para o consumidor. Relaciona com a situação, a empresa distribuidora declara que a companhia está em relação à lei do governo FOSAI, não adaptar o seu volume da lei do governo FOSAI, com certeza, ele é feito em alteração do seu volume da mercadoria e a especificação da taxa de importação da lei. A parte da lei, da lei, a pessoaです, a pessoa que acompanha, entretudo o governo FOSAI, a presidente disso, quando a gente quer queira, a gente quer queira, a gente quer queira não trabalha, especialmente quando a gente não tem tempo, e a gente quer queira estressa ou não, tá, Então, quando a gente acha que essas pessoas se compram, elas também têm uma melhor maneira. Eu tenho clientes muito mais, quando eu lhe aprendi a gente, quando eles me compram o dinheiro. Eu sou uma loja distribuição, eu tenho certeza de que o preço da empresa anterior. Agora eu tenho certeza de que, eu tenho certeza de que o preço da empresa anterior, Mas nós precisamos vermos em fain da Rá um para as deemlar que o estogamos O tempo foi que levou para fazer uso de EIFESA ou do MTCI A nós disse que faz o que temos Poupa para as deemlar dêemlar que o estogamos O estogamos todo o estogamos Eu tenho que comprar um toa Foi na hora de fazer o ano dezembro. No ano dezembro, no ano dezembro, eu acho que a gente começou a fazer o ano dezembro. Eu gostei de fazer o ano dezembro. Comissário Aturidari Adunieiro Alfandega José Antonio Fatimabillo, eu gostei de fazer. Agora, o fone, o fone aumenta, significa que multiplicam as taxas. Não, não é? Agora, o artigo aqui é claro que é o Ministério Público. Isso é explicado. Isso é o fone que se identifica. Isso é o fone que se registra. 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 A gente não sabe que se registra. Mas a gente não sabe que se registra. E o fone que se registra, não sabe que se registra. Mas a gente precisa ter equipe conjunta para ensinarem. Então, a gente precisa ter um encontro com o setor privado ou com o negocio com as empresas, os importadores, para que eles façam a especulação e ainda não veem a serra. E tem aí, então, eles procuram o direito de buscar benefício, é tão lucro, mas eles usam a oportunidade para explorar o povo que quer ser. Relacionou a roçação forença e a mercadoria e o Fulanzaneiro, equipa a Autoridade de Inspeção na Fiscalização de Atividade Econômica e Sanitária no Alimentar AIFAESA, foi uma notificação onde o processo da empresa Hirak Nebe inventa a sessão folha do Ircira Nia Hakarac. Quando a sanção de votar, o Ministério Público, se o processo vai ao tribunal, não depende da decisão de que o Ircira Nia Hakarac. Só a gente, não dá autoridade ou a expectativa nia, baseia o decreto-lei nº 3.0.2015, a gente tem a obrigação, a contribuição, pode submeter o processo de vida nia, a gente tem a autoridade competente, mas com o Ministério Público. A gente tem a sanção, se a gente tem a votar, a gente tem a competência de tomar, a gente tem o Ministério Público. Neste momento, depois da aprovação, o decreto-lei do Connambar orçamento, no ano 2003, não dá tempo para o dia todo ano, que afetava a... Isso mostra a questão de taxa de impostos. A quantidade tem a ver, que é a minha inspeção, a minha inspeção, a minha rua nula, notificação, convocatório, significado, a minha chamada para o alvo, agora, processo, o Ministério Público, agora, o Ramoto Tolo, a minha rua nula, e supermercado, a minha rua nula, no distributório, a minha rua nula, é a questão, processo, a minha rua nula, sanções, não é competência, o tomate, a minha entrega, a minha rua, o Ministério Público, a Rússia, a porcentagem, 2,5%, aattem a 5%, na área de 5%, na área de 5%, a questão, a minha rua nula, a Monaco, a minha rua nula, a minha rua nula, na área de 5%, a minha rua nula, a minha rua nula, a minha rua, a minha rua, não, 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 R$29,2 milhões com o preço justo, e o lucro não é que determina se não vai, aqui está, 10% vai agro-grossista, 15% vai regitalista. Que está aí na NEMA, tá? Quando ele tem uma luxura operadora econômica, ele viu o baqueos, o loja aqui, a SOSA, produtos, importador, distributor, nebetum por cento zero ponto ida, no conaba preço produto local e a fula em dezembro tinancotu e a inflação uituã. A fula em dezembro tinancotu e a fula em dezembro tinancotu. A fula em dezembro tinancotu. A fula em dezembro tinancotu e a fula em dezembro tinancotu. A fula em dezembro tinancotu e a fula em dezembro tinancotu. 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 A fula em dezembro tinancotu.